Fala família, estamos aí para mais um vídeo da SOS Montador de Imóveis E o vídeo de hoje, família, não é ensinando a montar a cozinha Juliette, tá bom? É ensinando como você vai estar colocando as suas portas, tá bom? Com dobradiça Cara, se você aprender a colocar essas portas dessa cozinha, você coloca qualquer porta de armário com dobradiça Beleza? Então fica aí até o final que o vídeo é bem didático, tá bom? Não é um vídeo muito longo, é bem explicativo, bem objetivo Você não vai se arrepender e você vai ter esse resultado final aí, tá vendo? Regulagem perfeita, bem instalado, tudo direitinho E você vai aprender como instalar a sua porta com dobradiça, beleza? Então vamos lá família, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, tamo junto, bora! Família, antes de mais nada, você precisa entender como é que funciona o mecanismo da dobradiça Tá bom? Aqui já está unido o calço e a dobradiça E agora eu estou mostrando para vocês eles sem estarem unidos Como é que eles funcionam, tá vendo? Essa é a parte de trás, ó Repara que tem que encaixar certinho no parafuso de regulagem Tá vendo? Tem que ficar assim, desse jeito Deixa eu melhorar aqui para vocês Pronto, acho que agora fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar Tim, deu uma melhorada aqui agora na câmera Vai ficar mais fácil, tá vendo? É assim que tem que ficar a parte de trás Depois que você encaixar essa parte aqui Você vai reparar que lá na parte da frente, ó Nesse parafuso onde trava o calço da dobradiça Também já está travado A gente vai travar ele agora No caso não estava, né? Olha ali Pronto, depois que você trava ele ali A sua dobradiça está montada com o calço e com a dobradiça Esse é o sistema da Cozinha Juliette, tá? Em algumas cozinhas vocês colocam a dobradiça já direto Dobradiça não, o calço da dobradiça já direto no armário Beleza? Feito isso, galera, a gente vai encaixar ali na porta E vai estar colocando Que é o que eu vou mostrar para vocês agora Aqui, família, as dobradiças já estão montadas e encaixadas nas portas Tá vendo? Esse é o jeito que eu organizo para poder ficar mais fácil de eu estar trabalhando Aqui eu não montei ainda Só para mostrar para vocês aí A desmontada e a montada, beleza? Essa parte é a parte fácil, tá vendo aqui? Você vai pegar o menor parafuso que tem na ferragem E vai parafusar Entendeu? No meu caso, eu uso a parafusadeira e seria bom que você tivesse uma também Para poder estar te ajudando na execução desse serviço, desse trabalho Beleza? Então montou a dobradiça, encaixou ali, parafusou E aí você vai fazer isso nas seguintes Tá bom? Não é difícil, é bem tranquilo Com certeza você vai conseguir Agora, família Vamos à parte mais importante A parte que necessita da tua atenção Tá vendo? O armário ainda está todo sem portas Eu ainda vou estar colocando todas as portas Tá bom? Mas está bem instalado, bem nivelado ali Como vocês podem ver De verdade, na régua Vou estar mostrando o nível O nível perfeito É importante que você faça isso também Quando você for fazer a sua instalação O parafuso que nós vamos utilizar são esses parafusos aqui Os menores que tem nas ferragens Tá bom? Na ferragem, no caso E família, é desse jeito que nós vamos estar trabalhando Primeiro, família, nós vamos estar posicionando a porta Tá vendo ali? Eu faço uma divisão dela ali Encosto ela totalmente na lateral Entendeu? Com uma mão segura e com a outra mão eu vou estar parafusando Beleza? Mas aonde é que vai o parafuso? Essa aqui é a questão O parafuso vai no meio Tá vendo ali os dois orifícios que tem ali? Naquela divisãozinha ali O parafuso vai no meio Que aí eu vou ter a opção de subir Ou descer se for necessário a porta Eu vou estar fazendo E vou estar mostrando para vocês aqui Como é que vai ficar Tá vendo aqui? Me perdoem se a filmagem não ficou 100% Valeu, família? Que montar e ensinar ao mesmo tempo É um pouco complicado Mas olha só Reparem bem Eu vou parafusar ali No meio Tá vendo? Parafusei Vou aproximar a câmera aqui agora Para ficar melhor para vocês E olha só Que aí Todos os parafusos Os quatro Esses dois de baixo Esses dois de cima Eu vou botar assim No meio Porque quando eu for regular a porta Eu vou poder estar subindo Ou descendo Aí se for necessário Eu só afrocho um pouco Esses parafusos aqui Que eu estou colocando agora Entendo? Se for necessário subir Ou descer O parafuso de regulagem Ele chega a porta para frente Ou para trás Que eu também vou mostrar para vocês Já já Tá vendo? Repara aquela abertura ali Aqui é onde eu boto a porta para dentro Lembra que eu falei para vocês Que a porta tem que ficar totalmente encostada na lateral? É aqui Eu chego lá para frente E pronto Aí eu parafuso novamente no meio Para que depois se for necessário Eu subir ou descer Eu ter como mexer Tá bom? Lembrando O parafuso A porta tem que ficar totalmente encostada na lateral Ah, mas eu fiz isso E a porta ficou batendo um pouquinho Aí você vai afrouxar um pouquinho A toa esse parafuso aí Que fica no cálcio da dobradiça Vai afastar um pouco a porta Para você Entendeu? Não é esse parafuso não Esse parafuso é de regulagem Tá bom? E aí depois que você fizer isso aí Tu vai prender de novo Beleza? Aqui ó Tá vendo? Eu deixei frouxo Se for necessário subir ou descer É só afrouxar um pouco Viu ali? Aí ó Travei Travei Vou travar ali também A câmera caiu aí sem querer Acontece ao vivo É isso Mas eu já vou ajeitar Agora prestem atenção Parafuso de regulagem Eu aperto A porta vem pra frente Eu afrouxo A porta vem pra trás Mas isso só é possível acontecer Se você fizer o passo a passo certinho Do jeito que eu ensinei desde o início Tá bom? Aí ó Mais uma vez Esse parafuso aqui Você afrouxa ele Afrouxa também em cima Caso seja necessário subir Ou descer É nele que você vai mexer Entendeu? Ó Subir E caso você for descer É a mesma coisa Beleza? Então família Olha só É isso que você precisa saber Para poder estar fazendo a instalação Da sua porta Tá bom? É bem didático Bem tranquilo Bem suave Ficou na dúvida É só mandar mensagem Fazendo isso Você vai chegar a esse resultado aqui E aí com certeza família Você vai me agradecer Depois vai falar Caramba cara Comprei esse armário de cozinha Mas não tinha noção De como colocar a porta E consegui assistindo O seu vídeo Beleza? Vai ficar niveladinho Perfeito Tudo show de bola Tá bom? Então é isso família Se eu te ajudei Me ajuda aí agora Curte o vídeo Tá bom? Comenta Se não for inscrito no canal Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Que toda semana Tem vídeos novos Ensinando vocês O passo a passo De como montar Falando um pouco Sobre as cozinhas Esse aqui por exemplo É o armário Armário de cozinha Suspenso Juliet Já tem um vídeo dele No nosso canal Falando um pouco mais Sobre ele Dimensões e tudo mais Beleza? Espero muito ter ajudado vocês E vambora Vamos que vamos Que o show não pode parar Valeu Tamo junto